Você sabia que existe uma palavra que vem do hebraico e você que não fala hebraico repete ela quase todos os dias? Bom, primeiramente, Shalom Haverim, Mashalom Hem, como é que vocês estão, tudo bem? Essa palavra é a palavra Amém, exatamente, ela é em hebraico e pessoas do mundo todo repetem essa palavra, ela simplesmente não foi traduzida. Eu já fiz um vídeo explicando sobre a palavra Amém, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais a fundo alguns detalhes que a gente não mencionou anteriormente, para você entender qual é o significado da palavra Amém, essa palavra em hebraico que você usa, que nós usamos todos os dias. Bom, gente, em hebraico, Amém se pronuncia com um N forte, Amen, Amen. Essa palavra Amém vai muito mais além do que assim seja, eu concordo, uma afirmação. Ela literalmente é sim uma afirmação, mas ela vem de um verbo no hebraico, Le Amin. Le Amin, desse verbo crer no hebraico, veio a palavra Amém, que nós usamos, que todo mundo usa, após uma oração, após uma bênção, depois que alguém fala algo bom para você, você diz Amém. Ou seja, significa que você crê naquilo que você está ouvindo, ou que você crê na oração que você acabou de fazer. É interessante que nunca terminamos uma oração sem dizer Amém, né? Assim também, a gente nunca finaliza uma oração sem crer de verdade naquilo que a gente pediu. Então, o significado da palavra Amém tem raiz na palavra Crer, no hebraico. Fé em hebraico se diz Emuná, Crer em hebraico se diz Le Amin, e Amém em hebraico se diz Amém. A palavra Emuná, que significa fé, e o verbo Le Amin, que significa crer, estão diretamente ligados com a palavra Amém. Então, quando você termina a oração e diz Amém, você está dizendo que crê, entendeu? Agora, no judaísmo, tem um ponto interessante, tá? Isso não tem a ver com a gramática, e sim tem a ver com uma interpretação do judaísmo. A palavra Amém é composta de três letras, Aleph, Mem e Nun, o Nun Sofit. Então, no judaísmo, essas três letrinhas, cada uma representa uma palavra. O Aleph, por exemplo, representa Elohim. Elohim significa Deus. Elohim começa com a letra Aleph, assim como a palavra Amém começa com a letra Aleph. Então, Elohim é Deus. Agora vem a letra Mem. Mem é a primeira letra da palavra Meler. Meler em hebraico é Rei. E a terceira letra é a letra Nun. E Nun é a primeira letra da palavra Neeman. Neeman em hebraico é Fiel. Então, juntando essas três palavras é Elohim, Meler, Neeman, Deus, Rei e Fiel. Essa é uma interpretação do judaísmo do que significa também a palavra Amém. Agora, só um esclarecimento. Você se pergunta como é que a palavra Amém começa com Aleph e a palavra Elohim começa com Aleph. Se uma começa com A e outra com E. Aí está um segredinho aí no hebraico que eu comentei em um vídeo. Esse vídeo chama O Nome de Deus em hebraico. Aí está um segredinho porque a letra Aleph é uma letra que o som dela vai ser de acordo com a vogal que está embaixo dela. Então, no hebraico não existem vogais como letras. As vogais são sinais, pontinhos que ficam embaixo da letra, que ficam acima da letra, às vezes do ladinho. Em outro vídeo eu expliquei melhor sobre isso, mas a letra Aleph pode ter som de A, ela pode ter som de E, ela pode ser I, ela pode ser O, pode ser U. O som dela vai ser de acordo com a vogal que está acompanhando ela. Bom, gente, você sabia disso? Você já conhecia a fundo sobre a palavra Amém no hebraico? Você tem alguma curiosidade sobre o hebraico? Deixa aí nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo e de seguir o Cultura Israel em todas as redes sociais. Então, vamos lá, tchau, 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 tchau.